Meus amigos, saudações rubro-negras, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui em seu canal Luiz Antônio Rubro-Nego, um vídeo que terá análise tática falando sobre Franco Fagundi, jogador que pertence ao Nacional do Uruguai e o Flamengo, segundo informações aí do jornalista do Uruguai, Flamengo estaria disposto a pagar o valor pedido pelo Nacional para ter o atleta. Recentemente o próprio Nacional recusou uma quantia de 20 milhões pelo atleta, o Vasco era um dos clubes interessado também no jogador e você que pergunta aí como atua esse jogador, como ele poderá atuar no Flamengo, quais as suas características, vai ter análise tática falando um pouco dele, jogador aí uma promessa do futebol uruguai, 22 anos, 1,87m, jogador que hoje vem atuando como o segundo atacante, tendo também porte para atuar como centroavante, o falso 9 ali, um 9 com muita mobilidade, apesar dele também conseguir ter no seu jogo algumas características do jogador como referência, sustenta bem a pressão, capacidade de finalizar muito bem de média e longa distância, um jogador que tem boa mobilidade, boa visão de jogo, mas se destaca mais jogando atrás de um centroavante armando a jogada, se a gente analisar o que faz o Gabigol no Flamengo, por exemplo, no dia de hoje, que vem ali por trás do Pedro Armando a jogada ali, jogador que tem facilidade de cair na entrelinha, jogar tanto com a bola coberta, tanto com bola de coberta, boa capacidade de vencer duelos em zonas pressionantes, então dentro do que o Vitor Pereira vem procurando no Flamengo, casa muito com as características, uma grande promessa com potencial absurdo, um jogador que ainda tem que ser lapidado, ser trabalhado, mas é o Flamengo olhando para aquelas joias, né? E esse, o Franco Fagundes, tem tudo para ser um jogador com muito potencial. Vamos entrar mais aí a fundo na análise tática desse jogador, como ele atua aí, vou trazer agora no detalhe aqui, quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, esqueça de compartilhar esse vídeo que está muito top, beleza? Mas vamos lá, a gente pegando um pouquinho aqui, dentro do que ele vem jogando no Nacional, jogador, como eu falei, que trabalha muito, das vezes, ali por trás do atacante ali, sendo esse segundo atacante ali, jogador que vem criando a jogada, capacidade de vir na base da jogada, receber a bola para poder criar a jogada para os homens da frente, capacidade de jogar também como segundo atacante, como homem da referência e algumas características interessantes, apresentam indicadores interessantes, que pode ser muito bem utilizado e trabalhado no Flamengo, aqui vou mostrar algo deles, vocês estão vendo aqui, ele vai receber essa bola aqui agora, perceba ali, ataca o espaço, recebe essa bola, a bola totalmente descoberta, sem nenhuma pressão, e o jogador que tem um bom passe, uma boa visão para poder acionar os homens da frente, aqui você vai ver ele acionando aqui, tendo bola descoberta, totalmente sem pressão, mas a capacidade de mesmo distante conseguir esse passe de ruptura, por cima, um passe cavado de ruptura, para acionar o companheiro e fazer ele chegar na cara do gol, então o jogador que se destaca bem nesse tipo de jogada, como vocês estão vendo aqui, conseguiu o passe no ponto futuro, mesmo tendo bola descoberta, colocando o companheiro aqui em condição já de finalização, então isso é bom, como eu falei, olhando um pouco o jogo do Flamengo, podendo atuar até Pedro Gabigol, e ele, junto com Pedro e Gabigol, ele poderá atuar junto sim, porque tem essas características, aqui um jogador que como vem, muitas vezes receber essa bola atrás, ele na base da jogada, chega muito bem para finalizar também, tanto de média, tanto de longa distância, que você está vendo uma finalização muito boa aqui, na zona do funil, não é pelo alto, é uma finalização até rasteira, que ele chega aqui finalizando muito bem, então tem essa capacidade de chegar e finalizar, você vê a boa batida na bola ali, que ele chega e pega muito bem de fora da área ali na zona do funil, isso facilita muito para os jogadores do Flamengo, que cria muitas jogadas, para quem vem de trás, você ganha esse elemento surpresa ali, que chega para poder finalizar e finalizar muito bem, capacidade também mostrada muito por ele, como eu já falei, visão de jogo, de armar jogada, aqui novamente, mais uma bela jogada aqui sendo armada, você recebe aqui, ó, Franco Facundi recebendo essa bola, agora já pressionado pelo opositor, e aquela qualidade de boa visão de jogo, passe na profundidade, passe de ruptura na profundidade, fazendo o companheiro chegar ali na cara do gol, um jogador que tem muita visão de jogo, isso é importante, tá? Trata bem a bola, capacidade boa de sustentar a pressão também, sabe proteger bem a bola com o corpo, como o Gerson faz muito bem, ele faz também, aqui novamente, ó, um bem congestionado à frente dele, muita gente à sua frente, mesmo assim, consegue dar esse passe lindo aqui, ó, de ruptura para esse companheiro que está aqui se colocando, se deslocando o espaço, utilizando ali a mobilidade, e ele aqui recebendo essa bola aqui, vai fazer essa bola chegar no ponto futuro ali, ó, para o companheiro já receber em condição ali de finalização. Muito bom jogador, tá? Muito bom jogador, capacidade também de vencer duelo, isso aqui é bacana, né? Um jogador que consegue vencer duelo, vencer objeção, e aqui você está vendo, novamente recebendo a bola ali na zona do funil, passa por um, já consegue rapidamente ali se livrar do oponente, vai ter uma nova barreira ali, e muita tranquilidade, um jogador que tem uma tranquilidade imensa, né, para chegar ali, ó, no último terço na zona de finalização, e finalizar com uma tranquilidade imensa, que é bacana, tá? Tem uma ótima finalização, uma boa finalização, não só dentro da zona do funil, mas também fora da zona do funil, consegue pegar muito bem, tem um bom arremate de fora da área, isso é muito importante. Olha, para falando vocês, assim, do atleta, o nome é um nome que agrada bastante, não é um jogador pronto, não é um jogador que está totalmente pronto, é um jogador que ainda está se firmando, buscando o seu espaço, mas apresenta indicadores muito interessantes, que olhando para o futuro, tá, pode aí ter os passos aí, se a gente analisar de tantos outros jogadores sul-americanos que saiu com o mercado europeu, como o Yance Fernandes, quanto o Julian Alvarez, o Rui Dias, e tantos outros jogadores. Então é o Flamengo monitorando aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, olhar o atleta enquanto o europeu ainda não vem buscar. Então essa é uma oportunidade, jogador que está hoje avaliado, segundo o Transformar, um milhão de euros ali, segundo a informação nacional, acho que é na casa de oito milhões ali, de euro, né, para estar liberando o atleta, é uma quantia considerada um pouquinho alta, vou ser bem sincero para vocês, acho um valor um pouco alto, mas dentro de uma realidade, pelo potencial que o jogador tem, acho que vale a pena, acho que vale a pena, é um jogador que tem apresentado aí indicadores interessantes, como eu mostrei para vocês aí, e tem muito mais indicadores que a gente pode buscar e vir trabalhando aqui, tá, como eu falei, no começo de janeiro o Nacional recusou ali uma proposta de 20 milhões ali por ele, recentemente o presidente da equipe admitiu ter recebido ofertas de um rival brasileiro pelo atleta, tá, e não seria o Vasco, então, casa aí do que hoje está sendo falado aí do Flamengo, que estaria aí disposto a pagar esse valor que o Nacional está querendo hoje pelo atleta, é... outro, parece que o Red Bull também é outro time ali que há um tempo atrás estava de olho, Atlético Goianiense também, normal o Red Bull é muito do perfil do Red Bull também, olhar jogadores com esse potencial, com esse perfil, jogador que pode te dar um retorno técnico e financeiro, 22 anos, é... com potencial a ser trabalhado, acho que vale muito a pena o Flamengo investir, tá, acho que vale muito a pena, porque dentro dos indicadores apresentados, casa muito com o que o Flamengo busca hoje no mercado, queria saber a opinião de você, meu amigo, de você, minha amiga, lembrar a todos que mais tarde, 19h30, horário de Brasília, tem a nossa live, tá, nossa live aqui, queremos abordar muitos temas envolvendo o Flamengo, vamos falar de mercado da bola, vamos falar do Flamengo ontem, do empate do Flamengo, e muito mais, já projetar aí o Flamengo olhando, tá, esse jogo de sábado aí contra o Palmeiras, que vai ser muito interessante, então peço teu like, sua inscrição, e não esqueça de compartilhar esse vídeo, aguardo vocês na nossa live de mais tarde, 7h30, horário de Brasília. Tamo junto, saudações rubro-negras.